Nesse vídeo, um Creeper bem pequenininho vai jogar por mim aqui no Minecraft. Exatamente, ele vai pegar a madeira pra mim, ele vai fazer a picareta pra mim, ele vai fazer a crafting table, ele vai fazer tocha, ele vai procurar minério. Exatamente, ele vai fazer tudinho que eu mandar aqui no Minecraft. Será que ele vai conseguir achar o tão precioso diamante que eu preciso pra sobreviver? Vamos ver juntos se ele vai conseguir. Fica até o final do vídeo, agora bora começar. Seguinte, Creeperzinho, você entendeu já o que é pra você fazer, né? É, eu entendi que você fala que eu achou o Creeper pequenininho no começo do vídeo. É, você é um Creeper pequenininho, né? Eu achou o Creeper pequenininho! Ai, ai, ai! Putz! Tô bravo, tô bravo! Creeperzinho, você tá bem? Sim! Oi! Ok! Oi, Creeperzinho, oi. Então, eu acho que você deveria começar, entendeu? Porque o desafio de hoje é você jogar pra mim, e o que eu quero que você faça é que você encontre um diamante pra mim. Pra mim, pra eu fazer minhas coisas aqui no Minecraft. Ah, que legal! É só encontrar um diamante? É. Sério? Aham. Faz fácil? Tá. É. O que que eu ia? Meu super poder do raio, raio foguete não funciona? Como assim? Não tá funcionando meu super poder! O que que tá acontecendo isso? Eu acho que eu não tenho poderes nesse mundo! Nossa, que triste, Creeperzinho, você vai ter que jogar que nem humano. Sim, é melhor eu pegar um por um a madeirinha, né? Tadinho do Creeperzinho. Ó, tem um ferreiro aqui, tu viu? Aham, ferreiro? Você sabe o que que é isso? Eu não gosto desse ferreiro, o aveijão me matou! É, Creeperzinho, eu acho que hoje... Funcionou! Eu acho que eu funciono na base da raiva, eu descobri. Ah, legal. Porque eu lembro que teve uma vez de um ferreiro que matou eu. Olha, tem espada! Você quer pra você? É, não, não. Eu só quero que você encontre um diamante aqui no Minecraft, eu quero ver como que você vai fazer isso. Você quer ver como é que eu vou fazer isso? É, porque você é um Creeper, né? Então, sei lá. Você acha que eu vou fazer isso com picareta? Aham... É, então, isso que eu imaginei, né? Eu acho que não, Creeperzinho. É, realmente, você acertou. Então, ó, fica longe porque vai começar a escavação. Meu Deus! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Pronto, chegamos na caverna. Bem-vindos. 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 A gente está agora na camada 24. Pra achar diamante, a gente tem que descer mais. Então, vamos ver... Olha o que tem aqui. Lava, eu acho. Ai, toma cuidado. Eu não gosto de lava. É, então, eu imagino, né? É. Muito bem. Ah, é, Creeper, mas não vai ser tão fácil assim pra você, não. Por que não? É... Sabe por quê? O quê? Ai, como que chama, velho? Calma aí. Eu não sei como chama em inglês, não. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Esse, esse... Não. Qual deles é? Calma, calma. Uau! Ó, tô chegando perto. Eu tô assistindo que eu tô chegando perto, hein? Pera aí, me espera. Que eu quero fazer um negócio. Onde é que... Tá bom. Ah, é, já lembrei. Tá, tá, tá. Calma aí, calma aí. Ó, Creeperzinho, se liga. Ah, o que foi? Ah, socorro. Isso não, isso não. Bicho chato. Sai de fora. Sai daqui. Eu não gosto desse bicho. Esse, ó, oceanonte. Oceanonte. Rinoceronte, chato. Ô, Creeperzinho. Que foi? Você botou outro, né? Você botou outro. Toma, sou chato. Sai. Ai, eu preciso achar logo esse mineiro pra acabar a tortura. Pra porra. Mano, eu não pensei que um Creeperzinho sobrevendo por mim ia ser tão invertido. Achei! O quê? Cadê? Eu tenho certeza que vai ter diamante aqui, ó. Aonde? Aqui, em algum lugar. Ih, vai ter que achar, hein? Eu quero ver. Eu vou achar. Você vai ver. Aonde? Olha. Olha, tô aqui na água. Tá ali, vou. Ai, mano. Tô engraçado, Creeperzinho. Eu quero ver, hein? Você tem que só achar um diamante, hein, Creeperzinho? Ah, não vale, mano. Você tem poderes. Você não tem que nem fazer picareta. Sim. Vai subir? Faz isso. Aham. Vai que eu encontro a caverna melhor, né? É... Não é lá. Acho que eu conheço. Isso aqui é a minha casa. Eu conheço essas arredondezas todas. Entendi. Se eu não me engano, tem uma caverna ali perto, porque eu já explodi muita gente aqui. Entendi, Creeperzinho. Entendi. Então você vai pra outro lugar. Ah, na verdade, não. É que essas cavernas todas se parecem. Aham. Vamos lá pra baixo. Eita, desceu o garotinho. Desceu. Vai, vai. Muito bem. Vamos continuar procurando. É... Mano. Vamos naquela direção. Bem ali. Tum, 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 tum. Aham. Ali está diamante. Meu Deus. Ele achou muito rápido, velho. Aham. Pera que eu vou minerar pra você, ó. Vou pegar esse. É só bater assim. Ah. Diamante. Eu acho que eu nunca fui muito boa em minerar, só sobrou esse. Meu Deus, conseguiu um diamante, que perninho. Mas sobrou um, pelo menos, eu concluí a missão. Tá, tá. Você tem razão, você concluiu essa. Mas eu acho que ficou muito fácil isso. Faz com você tacando um rinoceronte em mim? É. O nome dele não é rinoceronte, mas eu também. Eu quero que você faça pra mim uma enxada. Uma enxada? É, de pedra, porque sim. Ah, isso é fácil, ó. Ainda bem que eu peguei madeira lá em cima. Ó. Você sabe graffitar uma enxada? É lógico que eu sei. Vitor, não é assim, velho? Ah, tá. Preciso de fazer stickzinho. O Cuiperzinho não sabe graffitar as coisas. Lógico que não precisa graffitar nada. Boa, olha. Fez certinho uma enxadinha. Desculpa, desculpa. Caraca, gente, tô orgulhosa de você, tá? De verdade. Achei na missão? Passou, passou. Parabéns, Vitor. Você é incrível, tá? E eu acho que... Eu achei. É isso. Então a gente já pode agora... Eu sou maiorão. Eu acho que você já... Agora eu posso jogar por ti por um dia. E aí tu pode pedir todas as coisas que quiser pra mim, viu? Ah, eu quero TNT. Faz lá uma pra mim, vai. TNT. Ah, meu Deus. TNT vai ser muito difícil. Vou ter que achar deserto, pólvora. Ah, meu Deus do céu. Boa sorte.